Samsung Galaxy A23 5G ou Redmi Note 12 5G, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela No Galaxy A23 5G, você vai encontrar uma tela PLS LCD de 6,6 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 400 ppi. Já no Redmi Note 12 5G, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 395 ppi. Referente ao peso dos celulares O Galaxy A23 pesa 197 gramas e tem 8,4 milímetros de espessura. Já o Redmi Note 12 5G, pesa 188 gramas e tem 7,98 milímetros de espessura. Referente à bateria Tanto o Galaxy A23, como o Redmi Note 12, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente às câmeras O Galaxy A23, vem com um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 5 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já o Redmi Note 12 5G, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, o Galaxy A23, vem com uma câmera frontal, de 8 megapixels. Já o Redmi Note 12 5G, vem com uma câmera frontal, de 13 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A23 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 695, com 4 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 12 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 4 Gen 1, com 4 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Galaxy A23 5G, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A23 5G, ou Redmi Note 12 5G? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.